E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção da câmera lá dentro do aplicativo OneDrive Para quem não sabe, OneDrive é tipo como se fosse a nuvem do seu celular para estar guardando fotos antigas, documentos e vídeos É um aplicativo excelente para você ter no seu celular, então se liga no vídeo até o final para estar mostrando como você está ativando a câmera desse aplicativo Você vai vir até as configurações do seu dispositivo, logo após ter vindo até as configurações, você vem até em app Dentro de app, você vai apertar em ver todos os aplicativos, procura aqui dentro pelo aplicativo OneDrive Seleciona o aplicativo logo após você ter encontrado ele aqui no seu celular Já encontro que ele seleciona, vem até em permissões e dentro de permissões terá permitido e não permitido Você vem até em não permitido e procura por a câmera, seleciona a opção de câmera, vai ter permissão para acessar a câmera do OneDrive Então, permitir que esse app acesse a câmera, permitir durante o uso do app Você seleciona essa opção e a partir desse momento já vai ter ativado aqui a configuração de estar utilizando o seu aplicativo com a câmera dentro do seu celular Então, é uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma E não mais, eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone Até a próxima pessoal! Tchau!